Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver com essa solidão Não dá pra enfrentar o mundo Você era tudo que eu sonhei pra mim Não dá pra entender o que eu fiquei Só vivo agora Você tem que voltar, meu bem Por favor, não demora É tão difícil ficar com você Olha, eu nada mais pra viver sem você Pra ser feliz, pra viver sem você Te quero comigo Me aflare com o seu amor Me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver com essa solidão Não dá pra enfrentar o mundo Você era tudo que eu sonhei pra mim Não dá pra entender o que eu fiquei Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver sem você Eu perdi, 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 perdi Não dá pra viver sem você Não dá pra viver sem você Legenda Adriana Zanotto